Os gatos podem sentir a dor emocional e física de seus donos? Os nossos amigos bichanos costumam ser muito empáticos, além de bonitos e graciosos. Algumas pessoas acreditam sim, que eles podem sentir como as pessoas se sentem, quando estão sofrendo de alguma dor física, ou emocional. É claro que viver com gatos melhora a qualidade de nossas vidas, bem como a nossa saúde. No entanto, o que você acha? Será que realmente, os gatos podem sentir nossas dores e reagir a elas? Pois bem. Depois de pesquisarmos vários artigos sobre o assunto na internet, e de ouvir experiências de tutores e tutoras antigos, bem como estudarmos sobre terapia com gatos, chegamos a esta conclusão, a qual compartilhamos agora com você, neste vídeo. Mas antes por favor, deixe seu like e se inscreva no canal agora, para não esquecer. Feito isto, muito obrigado e vamos para o vídeo. A experiência de muitas outras pessoas, e os estudos que fizemos, prova que os companheiros gatos não apenas sentem nossa dor, mas também respondem a ela. Claro que, assim como os humanos, cada gato tem uma natureza, um comportamento, uma personalidade diferente. Alguns podem ser capazes de criar uma conexão muito forte com seus donos. De acordo com uma pesquisa de um blog americano, The Carnip Times, 80% dos 700 entrevistados, afirmaram que seus gatos podem sentir sua dor física, ou emocional. Isso também depende da nossa sensibilidade, em relação aos sinais de comportamento dos gatos. Alguns de nós podem não perceber a resposta do gato, a sua saúde, ou condição emocional, mas isso não significa que o gato não esteja sendo útil. É um fato conhecido, que o ronronar dos gatos, tem um efeito curativo não apenas neles próprios, mas também em nós. O ronronar dos gatos reduz o nível de estresse, sintomas leves de dificuldades respiratórias, e ouvir o ronronar de um gato, reduz a pressão arterial, e melhora a atividade cardíaca. As frequências de ronronar de gatos, até melhoram a resistência óssea, e promovem a cicatrização de feridas. De acordo com um estudo, o risco de ataque cardíaco é 40% menor para os donos de gatos, e, segundo as estatísticas, eles vão ao médico 5 vezes menos, do que aqueles que não têm gatos. Vibrações ronronantes ajudam a curar infecções e inchaços, músculos, tendões, e lesões ligamentares. Eles também ajudam a curar os tecidos moles. Um gato que ronrona, também melhora a digestão, e ajuda a se recuperar de algumas doenças do trato digestivo. Cientistas do Instituto de Gerontologia, nos Estados Unidos, chegam a afirmar que os donos de gatos vivem em média, 10 anos a mais, e um nível de colesterol significativamente mais baixo, foi medido neles. Pelo menos, você definitivamente notou que seu cão, ou gato, fica nervoso quando você está nervoso, ou que muda de comportamento quando está estressado. Então, é claro que eles podem sentir como nos sentimos, e isso não se aplica apenas a estar nervoso. Eles também podem sentir quando estamos tristes, quando algo está nos incomodando, ou mesmo quando sofremos de depressão. Para mim, é uma questão de quão sensível é o seu gato, e quão sensível você é, e quão forte é o seu vínculo com o seu gato, ou seus gatos. O que você acha disso? Seu amiguinho pet, responde a sua dor? Você tem alguma ideia interessante que possa provar isso? Existem milhares de histórias na internet, do quanto os gatos foram um grande apoio mental de seus donos, em tempos difíceis, como os gatos ajudaram a curá-los, ou até mesmo salvaram suas vidas. Pois bem. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. Por favor deixe seu like, se inscreva neste canal, amiguinhos pet Antônio Melo, e ative o sininho das notificações para receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.